Você tá mimindo, nega? Nega? Você tá mimindo? São exatamente 12 horas em ponto. Já? Já. Acorda. Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu, que ontem de noite eu levantei, puxei tua almofada e comecei a dormir com ela. O que você acha que aconteceu? Eu não sei, mas do nada eu levanto, puxo, assim, ó, da Liz e começo a dormir prestadinha com ela. Meu Deus, Liz. Vou levar essa almofada pra palmas. Dá tchau, tá? Dá tchau, Liz. Tchau. Vamos, partiu, palmas. A Liz é muito nerd. Olha o tanto de livro que ela tem aqui na castela. Já tem mais ali, ó. Muito nerd. Você, Liz. Ela também tem mais de livro. Não é não? Você é muito nerd. Cadê as duas amigas? As outras? A broma? A Vani. Tá em casa. Me deu saudade delas. Das atentações delas, da Vani, principalmente com as brincadeiras. É, a outra tinha pessoas que iam lá, que não tinham dormido, que iam lá, né? Não iam lá, aquela coisa, aquela sujeira. Aquela sujeira, aquela... O banheiro, você não podia entrar, mas de coisa horrorosa. Aí, aqui é um outro dia, né? Bem melhor. Um pouquinho melhor. A gente fica tartunido, não tem preocupação do lado. A gente só fica olhando as coisas. Mas... Lá era um perigoso. Vem aqui. E aquela outra rodoviária engraçada. A gente chega lá e aparece que é só vendendo o celular roubado, né? Digamos... Então, gente, eu tô na rodoviária de Brasília. E eu não sei se eu vou gravar pra vocês no caminho, porque eu sempre esqueço. Vocês sabem, né? Eu esqueço. Porque eu já tô ficando é véia. E, mais tarde, eu vou lá na livraria com a minha tia. Deixa eu ver se eu mostro. Ali, onde aquele homem tá passando. E agora ela foi no banheiro. E eu tô aqui com as malas, com as coisas. As minhas malas e a dela. E eu comi um açaí super gostoso. Vai, como tinha granola e amendoim nesse açaí. Nossa, que paixão. E muito leite condensado. O melhor açaí. Delícia, delícia. Ih, eu tô toda arrupiada. Mas eu vou lá. Nós vamos viajar. A gente vai... A tia Josélia vai trancar a passagem. E nós vamos viajar 7 horas. E agora são 2h56, horário de Brasília. Como lá em Palmas não tem fuso, agora é 1h56. E como nós vamos sair daqui 7, lá é 6. Então eu vou chegar cedo. E eu acho que ainda vai dar tempo de ir pra escola. Aí vocês perguntam se eu tô animada pra ir pra escola. Jamais. Tem uma pombinha. Pombinha ali. Então gente, agora eu vou lanchar. Tô aqui. E partiu. Já lanchei. Tá pra cá. Acho que não vai mostrar. Tá vendo? Já lanchei. E antes de eu lanchar, eu fui com a minha tia lá naquela livraria que eu falei pra vocês. E nós compramos... Na verdade ela comprou uns livros. Pra... Pra ela dar pra Vitória. Outro pro Jô Gabriel. E outro pra Isadora. Aí também nós fomos numa farmácia. Ela disse que eu podia pegar uma coisa pra mim, né? Aí eu peguei essa esponjinha. Porque eu não tinha essa esponjinha. E eu queria experimentar pra ver como é que é. E minha unha quebrou. Ficou um tiquitito. Quando eu chegar em Palmas eu vou cortar elas tudinho. Esperar crescer. Começar a cuidar pra crescer. E agora a minha tia foi comprar o lanche dela. E agora é só esperar a hora da gente viajar, embarcar e ficar tomando o meu refrigerante. E comendo a batatinha. E nós fomos... Deixa eu ver onde tanto que eu fui. Eu fui numa... Na livraria. Fui num lugar que veio de joia. Aqui chamada Arfe, eu acho. E fui numa... Na casa onde tem muitos brinquedos. Só que os brinquedos é tudo caro, gente. Eu me apaixonei pelos brinquedos. Lembrei da Vitória. Tava pensando com a minha tia que tudo eu lembro da Vitória. Tudo, tudo, tudo. Não posso ver nada que é lembrando da Vitória. Fui na papelaria. Daí eu vi um livro, né? Tia que achou o livro. Só que é tudo pra explicar. As formas e tal. Lístrias. Só que eu pensando que a Vitória vai rasgar tudinho. Eu vou esperar da próxima vez que eu vim pra cá. Eu não sei quando, mas... Eu acho que eu vou vir, né? Alguma vez. Então, quando eu vim, eu compro. Porque eu acho que a Vitória já vai estar mais assim. Ela vai estar entendendo mais. Eu queria ir numa loja de roupa que tem ali atrás. Pra deixar de um ataque de loucura ali com as coisas que tem de criança. Então, eu tô tipo uma priminha coruja, sabe? Sou eu. E eu tô perdendo a vergonha de gravar em público. Não sei se esse áudio tá bom. Espero que fique bom. Depois eu mostro pra vocês. Como nós vamos sair daqui 7 horas. No caso, 6. O dia ainda vai estar claro. Porque ontem era 8h30 e o sol tava se pondo. Vocês acreditam? Eu achei bem que estranho. Não sei se vai mostrar pra lá. Não mostra. Mas depois eu mostro pra vocês. Então, gente. Agora estamos indo pra Palmas. Já estamos dentro do ônibus. E agora são 7h12 aqui. Só que na verdade ainda são 6h em Palmas. Tá claro o dia. E agora nós estamos em Partiu. Os ônibus que são mais entrosados que gente. Sai daí. E agora a vista bonita passou. Porque ele não sai do meio. Olha lá. Passou. Então, nós paramos pra lanchar aqui no local. Nós estamos tomando água de coco e comendo chocolate. Porque a gente tá com a barriga muito cheia. Eu mesma tô com a barriga cheia. Mas cara, é água de coco. E a gente já tá rindo. Gente, agora eu parei aqui no lugar que eu gosto. E tô... Partiu. Deu, foi vergonha agora que eu tô fazendo a linha tímida. Quilomento 235. O ônibus quebrou. Vamos todos para o outro ônibus. Esse quebrou. Agora são três e quatro e oito ônibus. O ônibus quebrou. Três e vinte. E vamos que vai dar sorte. Mas é só bagagem de acertura. Vamos falar que dá sorte. Mas vamos. Vamos sentar enquanto é show. O estagero não permitiu que eu sentasse. Falou que não aceitava. Vamos. 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 Vamos.